e aí eu já vi o cachorro atrás aí ó é só cacho não é tatu não é correndo ali é a corrida dele a primeira carreira dele grande e sumiu os outros né o americano eu acho que não é tatu não a primeira quadra ali foi zero um fofo com alguma cutia deixa um corredor aí tô rado o cachorro é alto de mano ó que sim ou 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 E aí E aí E aí e os outros rumbis no mundo viu o americano tá colado assim na frente eu tô perdido aqui no tema não já botou isso aí da varela não perdi o porto rada americano partir e atuando o mijarama o suave ele é muito grosso eu soube foto essa sombra E aí E aí o áudio parece que vai tirar pra frente você tá aqui e ele vai ele tá indo atrás e eu vou também tá estranho o corredor acaba de andar sozinho e aí e aí só na batida e aí 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 eu já tô dizendo eu já tô dizendo vai se inscrevendo no canal compartilhando pro seu amigo e se ele gosta de caçada meu filho faz uma e aí 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 que tu gosta de caçada o porcão da mata aí por cima, viu? não, é que o Mário falou, rapaz, tu já desistiu, eu falei, não desiste não, né, velho eu só vou embora quando eu tirar esse bicho daqui de dentro viu? e ele pode puxar meu braço lá pra dentro só pode arrancar, mas pra mim soltar ele não solta não ó, aqui nós, aqui vai, mas quem tá puxando, mano? bora, bora, vamos passar o vídeo aqui, galera, vamos passar pra frente, viu? pera aí que nós já mostramos o resultado eu vou puxar ele daqui de dentro olha o tamanho do tatu rapaz, mas que pode, rapaz rapaz, mas que pode ser aqui, velho olha o tatu, meu, o tamanho rapaz, como é que pode eita, pai, eita, tu, viu? esse daqui, viu? olha o tamanho, a gostosa do rabo do negro, velho rapaz, pera, vê se é macho aí, pera aí ó, minhazinha não, ó a pirrola do bicho rapaz, mas como é que pode, moço? é um tatuzinho macho rapaz, desse tamanzinho não, eu pensei que era maior, porque eu vi o corpo do rabo você tá puxando ele pra fora, o bicho foi, 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 por isso que o bicho tava cavando igual mata pega aí, o resultado da caçada tá aí, viu? o menino já puxou, foi o tatu ó o tatu aí ó o bicho só tem no mundo e a ori é, o tatuzinho bota pro joelho, dessa vez, a porra aí ó aí, vai viu? vai embora não, menino tu vai pra onde? tu acha que tu vai embora? eita porra é galera, tá aí o tatu, mostramos aí vamos partir pra frente e aí ó